Dona Vitória, a senhora não vai tomar nenhuma providência? Ué, mas que providência eu posso tomar? Chamar a polícia, por exemplo, porque se as joias valiam tanto quanto a senhora disse... É, valer, valiam, eram joias de estimação, presentes do meu finado e o gênio. Mas essa história de chamar a polícia, só serve pra jogar um contra o outro aqui dentro da minha casa. E eu sou a Bene, começando com estecose, é? Vamos fazer uma coisa, vamos esquecer por enquanto, é? É, não nem parliamo piu. Elas devem estar lá em cima, jogadas em alguma gaveta, lá no meu quarto. Deve estar por lá. Depois tiro e penso, é? Você tá vendo, Giovanna? Tá vendo como ela é? Desaparece três joias, caríssima, e ela não tá ligando a mínima. Dona Loreda, por favor, faça com que ela tome providência, porque é evidente que essas joias foram roubadas. Se foram roubadas, Dona Loreda, o papo tem que pagar, não é? Foi isso. Vamos lá. Não sabia. Ih, olha quem tá aí. Matando alma, Dona Nina? Então tem um pau esperando vocês. Ué, esperando pra quê? Não, pra nada, é que eu queria falar com o Dani, mas... Cê sabe se ele tá treinando, alguma coisa? Ué, mas por quê? Você não foi no treino dele? Não, é que eu fico um pouco nervosa, não gosto mais. É por causa da corrida do Dani mesmo que cê tá nervosa, Nina? Por que esse papo agora, Duda? Não, não é nada não. Deixa pra lá. Bom, eu acho que a gente podia, então, assistir o treino dele, né? Ô, Franco, eu acabei de dizer que eu não tô afim de ver o treino do Dani. A única coisa que eu quero é que ele ganhe essa corrida e pegue um dos primeiros prêmios pra eu poder devolver a grana pro meu pai, entendeu? Enfim. Não, tá tudo bem. Tá legal. Tá bom. Bom, vamos, então, lá pro meu quarto. Eu vou até a cozinha pedir pra dona Gêma preparar um ranguinho pra gente, é? Uhum. Que papo é aquele lá na sala, hein, Dudinha? Aquilo o quê? Aquilo dizer que eu não tava só nervosa por causa da corrida do Dani. Porque eu acho que não é só isso, Nino. Eu acho também que... Olha, se você quer saber mesmo, eu acho que você se meteu em algum rolo. Só pra dar o dinheiro pro Daniel comprar o kart. E agora tá aí, nesse sufoco, tentando disfarçar. Olha, eu acho também que você devia se abrir comigo com o Franco. Nós somos seus amigos. Nós podemos te ajudar. Não, fica aí, bancando a bestona. Segura essa barra sozinha, Nino. Nino, o que que é, hein? Se abre, poxa. Dudinha, não me pergunta mais nada, por favor. Tudo bem, dona Gema. Se tiver algum problema, eu levo elas pra comer alguma coisa aí no deck, né? Mas, Francojo, o que que é isso? Que problema que nada, meu filho? Que bobagem. Alguma vez teve problema aqui nesta casa pra trazer alguém pra comer? O que que é isso? Não, não é. Que eu avisei em cima da hora, né? Opa, peraí. O que que tem isso, meu filho? Olha, dentro de meia hora a comida fica pronta. Então, tá bom. Tá. Falou, dona Gema. Valeu. Ô, Alzira. Olha, cara, você dá um bom momento aí na salada, tá? Enquanto eu cuido aqui da comida. Tá? Não vai falar, Nina? Epa. Foi só eu sair e deixar um pouquinho vocês aqui, o astral foi pra baixo, né? Eu peguei a doença da Nina. Eu também tô preocupada com a corrida da Nina.